Eu vou tocar um bagulho lá dentro Eu vou pra lá Nossa, caí Pra onde? Não, entendi É que eu tô só com barrinha mesmo Peraí, eu vou fazer um vouzinho no meu aviãozinho ali O que eu vou fazer eu vou enjoar de matar nele aqui já Peraí, eu já volto Deu bem Deu bem Certei dois tiros Certei dois tiros, tá bom rapado Vamos entrar e meter o barco Ah, tô tomando Tô tomando pro vouz, eu acho Rebei um Tô com metade da vida Onde é que ele tá? Não, tô... Tô matando a mulher aqui em cima do telhado Não, vai me matar de... Tomei minha vida de mal Peraí, tá aqui em cima do telhado Tá aqui em cima do telhado Peraí Hã? Peraí no telhado Ai cara, a mulher é minha A mulher... Que bom bicho aqui tá... Tô boa Posso... Ah não, tô botando aqui na frente Tô boa Derrubei E o amigo... Foi eu que fechei É a senhora que eles vão ruxo Ok É tu metal? Não Parado Derrubei A trapzinha pra que que serviu ai ó Apertei Mais um Só os dois na merda Ih, tomei uma life Que merda Merda, merda, merda Os dois Foi? Aham Boa garoto Tá indo pro seu lado ai Tá ali, tá ali Vou segurar ele Não, caiu, 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 caiu Tá rafado Boa, acho que era só isso O tempo todo eu só também Rufo O que você tá onde? Tem que ir pro fogo e vencer Arquenar Vai junto pro galera Tô lá A cara não pro lado Mais um, vai pro o lado Mais um, vai pro o lado Tá enrolado Perquei Carregando E aí E aí E aí E aí eu sei e aí e aí e aí o que manda e aí e aí e é rio deus e ela é mais de um é mais de comigo e estava lá um correr lá pra trás lá derrubei um tem outro ruxando em mim tomou e tomou um tirão tomou um tirão na frente tá vindo aqui vai atirar aqui pra dentro acertei aquele lá mais uma acho que vai me ruxar to me rilando e aqui é vocês e eu venho vou dar balne morri ele marca o corpo do cara eu tô ruxando e foi pra cá ele correu e saiu do corpo ele viu que eu tenho visão meu bem um não era esse mano eu não sei dizer acho que agora talvez ele tá tirando ali cara ele tá lá longe tem aqui embaixo tem aqui embaixo acho que eu derrubei e caí derrubei e caí aqui na rua aqui na rua comigo vai chorar leva lá eu caí caí para o veneno não é ele morreu ele tá lá embaixo 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 Acho que derrubou a Valor Boa Brian, puxa Valor, puxa que o Brian é a primeira delas Nossa! É, esse cara é só HS Ah, velho... Boa Mas tem dano, velho Boa 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 Não, eu ia dizer que sobrada Eu ia dizer que... Você ia pedir! E aí Brian? E ai, e ai, e ai aqui Noหม Caralho Certei as mães aqui atrás atrás, espera aí... Espera aí... Espera aí... Espera aí... O Brian derrubou um... Não sei se eu derrubei não, não, era... Caralho! Tá bom, quase um... Com o joelho, né? Meu bem, um! Eu vou! Meu bem! Olá! Não tem mais ninguém! Oi! Aqui, aqui comigo! Aqui comigo! Tem mais gente aqui! Tem mais gente aqui! Aqui dentro! Aqui dentro comigo! Eu não consigo chegar ali! O cara tava falando comigo e morreu! Nenhum trouxe!